O Basquete Clube de Gaia organizou o seu primeiro torneio de basquete em cadeira de rodas. A equipa da APD Paredes e da APD Lisboa juntaram-se à equipa da casa no pavilhão municipal Dr. Manuel Ramos na tarde do dia 14 de outubro. Foi o Pedro Bato mais uma vez que quis divulgar a modalidade e como tem muitos contactos aqui a nível do basquete de cadeira de rodas em Portugal lançou aqui a proposta a alguns clubes e a junta de freguesia que acarinhou também este projeto e este evento e foi através dele que surgiu tudo. Na nossa equipa temos dois rapazes de sub-16, cadetes, e os outros são todos sénios. As outras equipas eu penso que são mesmo todos sénios, de idades acima de 18 anos. A formação gaiense, residente em Grisó, ficou classificada em último lugar, tendo a APD Paredes arrecadado o troféu maior. Apesar de não ter sido feliz na classificação, o Basquete Clube de Gaia nunca desistiu e mantém o espírito positivo. Não faltasse apenas um mês para a sua estreia oficial na segunda divisão. Acho que correu bem, melhoramos muito, dá para perceber logo, mas perdemos, não estamos satisfeitos ainda, temos de continuar a trabalhar para a próxima vez que jogarmos ganharmos. Mas o que interessa é sempre que melhoremos e os resultados depois vêm com o treino e com o trabalho da equipe. Não se deixa enganar, se julga que os praticantes deste desporto são todos jovens. Jogaram contra atletas de menos de 18 anos, veteranos com mais de 50. Num ambiente de companheirismo, destacaram-se os jogadores com mais experiência em campo. Eu estou na APD de Lisboa a praticar o basquete em cadeira de rodas desde 1979. Já sou um dos mais antigos da equipa. Esta equipa que esteve aqui, a média de idades, é mais de 50 anos. Eu tenho 60, nós temos os jogadores que têm 73 anos. É muita idade para jogarem o basquete em cadeira de rodas, que é um jogador que já carece de alguma agressividade e de uma condição física invejável. O nosso campeonato também não foi, não é isto, o nosso campeonato nós vamos para a segunda divisão. Temos a minha equipa que vai disputar a primeira divisão com a APD pretos. E aí o jogo já é mais equilibrado. A equipa de básica tem cadeira de rodas gaiense, tem cerca de 3 anos, sendo a única do município. Torneios como este são muito importantes para os jogadores, pois não é fácil encontrar rostos diferentes para poderem praticar em ambiente de jogo. Sim, isto é um desporto que a gente gosta. Dedicamos um pouco do nosso tempo a isto, após o nosso horário de trabalho. E estamos aqui, tudo bem que isto é um torneio, mas estamos aqui e levámos isto seriamente em todos os jogos que entrámos para ganhar, se possível, e fazer o melhor, darmos o melhor de nós. Vimos num período de férias que só treinámos, não temos jogos de preparação. E este torneio é bom para jogarmos em equipa e para melhorarmos o que temos a melhorar. Uma vez que existem poucas equipas de básquet no norte do país, praticar este esporte semanalmente torna-se uma tarefa difícil para os que moram longe do local de treino. Tudo só é possível com apoios. Por vezes não é fácil, também porque estamos um bocado longe do centro. Temos aqui pessoas que vêm de São João da Madeira, outras vêm da Póvoa de Varzim, mas eles têm outro tipo de disponibilidade. Há uns que têm outras carências também económicas e que não têm disponibilidade de meios de transporte para chegar aqui. É um alerta que eu posso também lançar aqui, é para tentar de alguma forma as câmaras e as juntas, tentar meios de transporte para que eles possam praticar este esporte. Muitos não podem vir porque não têm meios de transporte para chegar aqui. Sim, existem poucas equipas, infelizmente, porque há poucas verbas. Nós temos bastante apoio a nível da Câmara Municipal, mas temos atletas que vêm de longe. Temos um atleta de Guimarães, temos outro de Mirandela, que fazem muitos quilómetros a custo zero. Para eles também é muito difícil, às vezes, conseguirem, após o trabalho, fazerem uma deslocação enorme para estar connosco, para treinar. E pronto, já é isto. Eu vivo a mais ou menos uma hora de distância daqui e é sempre complicado sair da escola, vir logo para aqui, os gastos mensais sempre também. Mas acho que vale muito a pena vir aqui, mesmo com o tempo de viagem, sem estar com amigos, mas vale muito a pena. Mais do que uma competição, este torneio é uma aprendizagem para muitos atletas, como um local onde se desenvolvem amizades. Sim, fazemos sempre amizades. Nós já conhecemos, a maior parte destes atletas já conhecem, já jogámos há alguns anos com eles. Mas é sempre bom estes torneios para conhecermos outros jogadores novos que vão aparecendo e criámos novas amizades. Aquilo que levámos disto é amizades e aprendemos com eles também. Acho que também é uma parte muito importante do desporto, fazer amigos e conviver com as pessoas. Por isso sim, acho que crio bastantes amizades e espero que sejam para a vida. Vítor Tavorda pratica este desporto há muitos anos em Lisboa e deixou algumas dicas para os jogadores mais novos, que se cruzaram com ele neste torneio. Mas não só. O que eu, os conselhos de jogador aqui, seja persistente, não desista, porque às vezes não é fácil. A gente, por vezes quando entramos, não somos a figura de topo, mas quem sabe daqui a um ano ou dois anos somos a figura de topo. Nós temos exemplos disso, tanto na aprendizagem de Paredes como na aprendizagem de Lisboa. As pessoas entram muito caladas e passado um ano, eles são grandes jogadores e fazem parte das relações nacionais. É isso que eu desejo aos novos atletas, que desfrutem, acima do que desfrutem, e que o desporto é amizade, é companheirismo, é sermos amigos uns dos outros e o respeito é muito importante também no desporto, só assim é que as pessoas se entendem. Apesar da organização deste evento ter sido uma estreia para o BCG, o balanço do torneio foi positivo, assinalando apenas como negativo a pouca gente nas bancadas. Os participantes consideram que foi devido à falta de divulgação da modalidade.